Vem cá, te lhe Mó que estranha comigo tudo o que eu quero dizer Sou novo, eu sou teu rique Eu não penso duas vezes Sou lindo, sou lindo Me dizem que esqueceria a família É a goleza Eu sou tudo e lembro que eu faço Sobretudo na conta da mulher Há coisas que eu vou lá nascer Por mim, pra cá que estou na boca Dizem que isso é feito em cima Acho que eu prometo pra colar Pra colar Pra colar Pra colar Mas é uma coisa Que vocês nem sabem É que a mulher E é minha coisa Que não é? É minha coisa Que não é? É minha coisa É que a terra isa Pra colar Encontre um pedinho, um tatal sem pensar No você, tudo aqui no meu campo Já busquei sem família Ora, agora é sombolo Ora, agora é sombolo Este aqui não pode ser cruxadinha Mas o amor não tá limitando A luz não é bom que volta Não dá por mal Explica só o que vai fazer Mas tem coisa que vocês têm saber E que a mulher tem coisa 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL